E aí E aí E aí E aí Eu vou falar para vocês que ele é o melhor youtuber do mundo Se eu fosse vocês eu escrevia no canal dele O que está aqui em casa está aqui na descrição né O que está aqui em casa está aqui na descrição né Caso vocês queiram seguir o conselho do Ice Wolf aí O canal do Mal está na descrição Vamos jogar de novo até além de novo Vamos jogar de novo até além de novo Me dando um salve Um salve Thiago Brantão Ah Fala meu povo tudo de porra Rezinho aqui trazendo mais um vídeo Para o canal galera E dessa vez Um vídeo de Crisol Jogando com a morte escarlate Essa arma É monstra pessoal É monstra Eu aconselho demais você jogar com essa arma Fiquei caladão agora Fiquei caladão agora Fiquei caladão Fiquei caladão Fiquei caladão Fiquei caladão Fiquei caladão Fiquei caladão Eu não consigo imitar o Marechal. O Ergon ficou famoso, né? O Ergon ficou famoso, né? O Ergon ficou famoso. Não consigo imitar o Marechal. Não, só vai falar Pardy. O Ergon fala Pardy. Eu vou entrar na zona B. Pardy. Eu vou entrar na Pardy. Pardy. Você capturou a zona P. A mesa Orbe ou Camilla sequer ela debuca. Começa só as Galahorn aí, parceiro. Noooossa, esse Headshot foi o Headshot. Mas também tava esperando o Brother aparecer. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vamos ver. O Dumas falou pro Rizinho que ele gosta de comer. O entregador de fast food. O Dumas falou pro Rizinho que ele gosta de comer o entregador de fast food. O Dumas falou pro Rizinho que ele gosta de comer o entregador de fast food. Outro dia que eu pedi pizza, eu falei que fui... Minha pizza chegou, né? Aí os caras falaram que em vez de eu fui... Demorei tanto que em vez de comer a pizza, tava comendo o entregador de pizza, tá ligado? Ali ele tá falando ali, ó. O Dumas pode substituir o Ice e o Rizinho. Ó, multiuso, bora, pega, pega. O Giovanni Mello. Rizinho ficou ótimo na minha PSN. É como eu falei. É como eu falei, pessoal. A PSN é o seguinte. No PS4, ela tem 2.000 de espaço de amigo. O PS3 só tem 100. Então, pelo sistema do PS3... 3. É... Eles meio que... Dá bug, dá erro, entendeu? Porque não suporta tanto... Esse tanto de gente. Comparação, o PS4 e o PS3 é muito ruimzinho. Beleza, vai lá, Gutsinho. Talvez eu perco o cara. Janta. Janta e come. Come bem. Come bem, eu tô comendo na live, cara. Vê que alimentação saudável. Insetler. Rizinho, qual é o nome da sua nave? Vou... Eita! Vou ver, vou ver, vou ver. Fala aí, fala... Eita, caramba. Cadê o cara? Tá bem aqui. Eu nunca acertizo a sua zombrada. Hã? Eu nunca acerto a sua zombrada. Eu consigo, eu consigo. Eu mato mais de zombrada do que de árvore, eu acho. Irmão, ninguém sabe, mas eu sou zangado. Você neutralizou a zona. É, beleza. Se você fosse zangado, você falaria que você é zangado, tá ligado? Claro. É. Essa teoria é válida. Headshot! Mano, olha esse headshot, galera. Na moral. Eu puxei a mira pra cima. GG muda a foca. Nossa senhora, galera. Valeu, valeu a pena. Prevejo galas em direção do reizinho. É isso aí. Matei, matei. Outra aqui, roubada, sei lá como. Zona C neutralizada. O inimigo capturou a zona A. Me assiste, me assiste. Zona B perdida. Zona C segura. Uuuuh, calma, 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 calma. Ninguém sabe, mas eu sou o V na Xtreme. Então eu te odeio. E você morre engasgado com a sua própria saliva. Nossa senhora. Nossa senhora, hein, velho. Nossa, peguei assim. Você me hackeou agora, Thiago Brandão. Ninguém sabe, mas eu sou você. Caramba, você me hackeou agora, hein. Olha a ombrada que eu acertei agora. Nossa, o headshot ali que a galera... Tem que ver aquele headshot, velho. Estou na liderança e nós estamos sem... Nós estamos sem... Eita, caramba. Vou morrer. Vou morrer. Putz, eu caí justo no lugar onde eu não podia cair. Fui pra frente, velho. Fui pra trás, cara. Tenta dar kickscope, ô reizinho. De... Nossa, a gente... Matar não é o suficiente, não. Só matar não é o suficiente, não. Tipo, tenta dar kickscope. Porque na hora que você acertar o tiro, vai dar tempo de você puxar a mira de novo com... Com essa arma aí, ó. E se você ficar mirando muito, aí que você não vai conseguir matar o cara, entendeu? Ah, nossa, eu tava sem munição. Sei, tô ligado. Eu tava sem munição ali, ó. Nossa, do mal. Você realmente do mal. Não, eu não sou do mal, não. Eu sou do bem, hein. Tô o nome mesmo. Mano, vocês ali a gente vê esses caras. Sabia que ia vir pesado pra cá. Apesar do meu nome ser esse, eu sou um cara bem de boa, velho. Do mal é um cara bem legal. É um cara que não pode ver mulher. Quem é essa moça? Juto. Ah... Ela tá vindo, mano. Se eu vou ligar, eu vou. Cara, eu vou. Coitado da cara do joelho. Ela tá doçadinha. Tô pro joelho que tá de olho. Coitado do joelho. Rato borracho. Dá olhos, cara. Então, apesar de eu ter esse nome todo aí, eu sou um cara muito boa gente, mano. Eu ajudo quando dá. Naina Ribeiro, quem é Naina Ribeiro? Ah, a menina lá A cantora? É Uh, que headshot, cara Nossa senhora Fiz um quickscope headshot Took shot for the win, irmão Precisa ver, precisa ver agora esse headshot Porque você vai por Por aquele vídeo que todo mundo Deia uma dar Como é que ele sabe Ah, tá, ele que é o madara Do maior rocão Sua mãe pensou que era outra coisa Que coisa Pensou que era meia, 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 xxx O do maior do bem, galera Eu sou do bem, mano Mas do bem, rapá Só que assim, eu gosto que, assim, eu ajudo todo mundo Eu não tenho provavelmente pra ajudar Só que tem horas que meio que eu fiquei papiçado Meio doido, aí eu ignoro todo mundo Até eu me ignoro E outra, vocês tem que usar mais o cérebro Vocês tem que ir na lógica Usar a lógica das coisas Nossa, matei o cara ali de maneira linda, né, moral? Porque ninguém sabia, mano Ninguém sabia que a Galahorne era a Galahorne, tá ligado? E eu só tinha 13 moedas A Galahorne era 17 Precisava de mais 4 Não dava tempo de pegar moedas Estranhas Dei ainda mais um Tchau 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 Tchau